Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês já perceberam aí de início, eu estou com esse Volkswagen Jetta aí galera Esse VW aí mano, um carro muito top, com teto solar, olha os bancos deles lá galera O banco de couro mano, tá tudo, velho, tá bem top aí o carro galera Daqui já dá para vocês verem o painel do carro aí ó, entendeu? Tá show de bola E deixa eu entrar aqui galera, desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo a série mano E fortalecendo o canal Você que está assistindo pela primeira vez aí, seja muito bem-vindo e se inscreve aí no canal Para não perder os próximos vídeos, beleza? Pois é galera, no último vídeo mano, eu encerrei chegando lá na casa do meu primo né Na casa do Lucas galera Eita, o farol já está ligado lá, que o farol dele é meio baixinho Eu encerrei chegando lá na casa do Lucas galera E por que eu estou aqui na cidade, entendeu? Por que eu estou aqui na cidade hoje à noite? Ah, o sinal está no amarelo, vou passar Agora fechou Olha o que aconteceu galera Eu fiquei lá na... o Lucas, aquele viado Ele e o Richard Tinha me falado que eles estavam na casa deles, entendeu galera? Eles tinham me falado que estavam na casa deles Aí eu perguntei, eu falei posso ir então que vocês vão estar aí né Vamos sim, vamos sim Fui e desci lá para a casa deles galera, beleza Como vocês puderam ver, eu cheguei lá né Encerrei o vídeo lá Galera, eu chamei lá na casa do Lucas Mas chamei lá na casa do Lucas E ninguém me atendeu mano Opa, ó, quase que o cara faz eu bater o carro ali Ninguém me atendeu lá na casa do Lucas Eu fiquei lá umas duas horas esperando Aí eu peguei e liguei para eles né Porque na minha mente eles podiam ter ido comprar alguma coisa e tal E já estavam voltando Só que eles estavam demorando demais galera Estavam demorando pra caramba mano Aqui a gente pode virar à direita galera Então vamos aqui rapidinho Aí eu peguei e vim embora para a minha casa, entendeu? Vim embora para a minha casa E no caminho eu pensei assim galera Como vocês já sabem o meu Golf é duas portas galera O meu Golf é duas portas né Esse Jetta aqui é quatro portas Entendeu? Esse Jetta aqui é quatro portas Ah, mas o que tem a ver esse Jetta ser quatro portas ou não? Pois é mano Como eu vou entrar esses 15 dias aí de férias galera Eu vou passar esses 15 dias lá na casa dos meus primos e tal A gente vai te amar o Leandro também O Leandro é amigo nosso pra caramba E vamos reunir mais uma galera aí Para a gente estar dando um rolê né Fazendo acampamento Está fazendo uma trilhazinha E nisso galera Eu pensei assim cara Como o meu Golf é duas portas Eu vou ter que alugar né mano Vou ter que alugar um carro quatro portas Porque comprar eu não ia comprar um carro agora galera Só se eu vender o Golf E aí mano Foi aí que eu lembrei que tem uma locadora de veículos aqui na cidade Entendeu? Aí eu peguei já vindo direto pra cá Eu aluguei esse veículo galera Esse Jetta aqui por 15 dias Entendeu? Aluguei ele lá na locadora Locadora de veículos Chapacas LTDA galera Errou o nome da locadora de veículos Mano é O nome é estranho Mas tá Pois é O tanto que o dono da locadora Ele tem até um Como que eu vou dizer mano Ele tem um canal no YouTube também Onde ele faz Faz o test drive Com seus veículos Mostra lá as configurações De outros aparelhos Algumas coisas assim Mostra o sistema aí do veículo todo galera Grava alguns carro vlogs Motovlogs E vai tá aí na descrição galera O link dessa do Canal do dono da locadora E onde eu tô indo agora mano É claro que eu tô indo lá na casa do Lucas né galera Isso é de noite Agora são Deixa eu olhar as horas Ó 9 e 16 21 e 16 galera E antes eu vou passar ali no posto de gasolina Pra tá abastecendo E vou ter que passar lá na casa do meu tio mano Ou não né Eu acho que eu não preciso passar na casa do meu tio não galera Pois é Eu não vou passar na casa do meu tio não Só vou passar aqui no posto de gasolina Pra tá abastecendo O tanque do Jetta Porque ele não tá com tanques cheios Detalhe dessa locadora aí Mas o dono foi super gente boa comigo Ele falou que eu só tenho que ter cuidado e tal E o resto tá tudo tranquilo mano Vamos subir aqui ó Vamos subir aqui Ele falou que de resto tá tudo tranquilo cara Eu falei não então tá tudo ok Eu vou querer alugar esse veículo por 15 dias Porque eu vou tirar umas férias aí Eu preciso de um veículo de 4 portas mano Aí foi Aluguei né Agora eu tô indo lá pra casa do Lucas E amanhã cedo galera Amanhã cedo Eles já estão me esperando lá Falei pra ele ó Seus viados Vocês não dormem não Tá ele e o Richard lá Entendeu? Ele e o Richard me esperando Lá falei vocês não dormem não Que eu já 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 cheguei na casa de vocês Eu disse eles que eu ia ter que vir aqui na cidade Porque eles não estavam lá Ok galera Amanhã cedo a gente vai ver se vai lá na casa do Leandro né Buscar o Leandro pra dar um rolê e tal Aí por isso eu já vou aproveitar o Jetta né mano Quatro portas aí Vai eu O Richard E o Lucas E o Leandro Amanhã nós vamos dar um rolê Deixa eu só abastecer o tanque aqui galera Que tá pra baixo da metade aí E assim que eu terminar de abastecer o tanque do Jetta aqui Eu volto ok Voltamos aqui galera Aproveitei mano Parei aqui pra comprar uns Uns biscoitos Que eu tô com um pouco de fome Cara Olha esse carro aqui galera Que carro lindo mano Top não é Mas beleza Vamos embora Porque eu não quero chegar lá na casa do Lucas de madrugada não Entendeu Quero chegar lá mais cedo Porque também é incômodo né galera Mesmo que os caras sendo meus primos aí Eu não quero é Incomodar os caras não Aí agora o tanque do carro tá cheio E a gente vai tá indo lá pra casa do Lucas Aqui a gente tem que ter cuidado nessa saída desse posto aqui Porque não tem nenhuma sinalização Olha o buraco ó Sentiu Sentiu galera A prefeitura não toma nenhuma providência galera Referente a esses buracos nessas ruas mano Olha aqui ó Isso pode causar um acidente galera Igual se o motoqueiro tiver muito rápido mano O cara tiver de moto A gente tiver muito rápido E não ver o buraco Ele passa e pode cair mano Olha Olha Aqui eu vou ter que reduzir cara Se liga Olha a quantidade de buracos A situação aqui tá feia nessa pista mesmo galera É triste né A prefeitura não tomar nenhuma providência Mas fazer o que né mano Eu não sou prefeito Só tenho que me lascar aqui com meus veículos Mas tá de boa galera Vamos embora rápido Porque Eu já tô com fome também Chegar lá Se não tiver janta lá na casa do Lucas Eu vou tá comendo esses biscoitos aí Por isso que eu comprei né Comprei os biscoitos Uns refrigerantes Pra mim tá levando Vou passar lá na rua Lá da Da oficina Pra ver se tá tudo ok O João Marcos já deve tá na casa dele Uma hora dessa Já deve ter fechado a oficina E ido dormir mano Tá mais que certo O Diego já começou A trabalhar galera O Diego Aquele Pra quem não sabe Foi aquele funcionário Que eu contratei Entendeu Pra tá Auxiliando o João Marcos Lá na No trabalho No trampo Lá na oficina E ele parece ser muito gente boa né Depois eu vou ligar pro João Marcos Pra ver como que ele está se saindo Se ele tá tudo ok com ele Tá indo trabalhar direitinho e tal Vou cortar esse carro aqui mano O cara tá muito devagar Esse cara aqui anda Bastante lento galera Isso é um problema mano Porque Eu odeio andar devagar cara Odeio Sabe o que eu odeio Odeio andar devagar Mas olha aí ó O cara tá andando Eu tô A 40 km por hora O cara tá andando a 20 Olha pra você ver Aí eu já tenho que reduzir ó Chamar nele a buzina Aí galera Eu tive que voltar mano Eu tinha alugado Esse veículo mais cedo Mas como vocês viram aí No início do vídeo Eu saí lá da locadora Entendeu Pra tá indo lá Pra casa do Lucas né Lá da Da locadora Lá de veículos Porque Eu tinha até entrado em contato Com o dono né O Chapax Porque Ele tinha esquecido De me passar um documento Do veículo galera E Se a gente parar Numa blitz Se nós estivermos Com todos os documentos Dá problema Pra gente galera A polícia para E aí já era mano Aí já era mesmo Mas aí Graças a Deus Eu tô certinho O veículo tá todo Ok Os documentos Todos pagos Entendeu Tá certinho Os documentos Aí 2016 Cara Que maluco lento O cara tá num carrão Desse E andando devagar galera Vamos acelerar aqui Agora um pouquinho Tá vendo galera Esse Jetta E é um carro Opa Viu Viu o que esse cara Aqui fez Ele fez que eu virar Ali antes mano Maluco doido Tem que ter mais atenção Aí Vamos embora Cara ó Eu gosto muito De andar De carro a noite Assim galera Tá vendo O trânsito é mais tranquilo Não tem muitos veículos Pra te atrapalhar Pra te encher o saco A lua lá mano Eu gosto mais da lua Quando tá a lua cheia Olha lá como que tá Nem sei o nome daquela lua Da lua Quando ela fica Daquele jeito ali Galera O Esse cara O Chapax Ele também vende Os veículos Entendeu Além de alugar Ele também vende veículos Aí Que que vocês acham De trocar Ele também É Trocar o golpe Nesse Jetta Cara Porque no caso Eu ia passar o golpe Pro Chapax Porque o golpe Tá bem top E ia ficar com o Jetta Galera Mas aí cai da Vontade de vocês Né mano Porque vocês estão Sempre comentando Nos vídeos Eu gosto aqui De gravar meu dia a dia Entendeu Parece que quando Eu tô gravando Eu Eu fico me sentindo Sozinho na hora Que eu tô dirigindo E eu acho isso Da hora Eu acho isso legal Olha essa tartaruga Aqui galera Ó Vamos cortar ele Porque pelo amor de Deus Cara lento Véio Aí o outro Entrando aí no hotel Aqui é um hotel Galera Que é isso aí Oi O cara saiu ali De uma vez A oficina A oficina Tá tudo ok Galera Que que esse cara Tá gritando ali Gente Pelo amor de Deus A oficina Tá tudo ok Tá fechadinha Toda trancadinha Lá O João Marcos Já deve estar no terceiro Só na hora Dessa O cara trabalha Pra caramba Galera O João Marcos Um excelente funcionário Tenho nada A reclamar dele Falar nisso Mano Depois de manhã É dia de pagar ele Né Não sei Eu vou depositar O dinheiro dele Vou depositar O dinheiro na conta dele Da onde eu estiver Eu vou ir no banco Mais próximo E realizar o depósito Do salário do João Vamos que vamos A gente A gente tá quase chegando A casa do Lucas É na cidadezinha Lá do outro lado Lá Bem perto daqui mesmo Aqui a gente pega A primeira esquerda Aqui Só esperar esse cara Passar Que a preferência É dele Beleza galera Vamos entrar aqui agora Olha os motoqueiros Ai Que isso Nossa Que maluco Doido O cara Veio ali na contramão Jogou a moto dele Em cima Quase em cima Do Jetta Quase que eu bato No cara Cara doido Vamos Tiozão Da caminhonete Aqui O que esse cara Tá parado Gente Nossa Precisa de parar Pra fazer uma curva Dessa Pelo amor de Deus Aqui galera Aqui é um aeroporto Cidadezinha pequena Mas tem um aeroporto Aí cara Não Pode ser chamado De aeroporto Nossa Que aeroporto top Mas é um aeroporto Mano Cara Se eu chegar lá E o Lucas Mais o Richard Já tiver ido dormir Mano Eu vou matar Aqueles caras Velho Nossa Vou começar a bater Na janela Daquela Daquela casa Lá Abre aí Abre aí Abre aí Que eles vão ver Como é que se faz Olha que carrão Mano Aqui na nossa frente Pena Que tá igual Uma tartaruga Não acelera Essa bosta Desse carro Chamar ele Na buzina Talvez assim Ele acelera Vamos Maluco Ó Aí Agora você não tem Desculpa Pra não acelerar Não Ah Ele vai virar Também Caramba Vamos acelerar Galera Olha o trem De ferro Lá mano Trem top Antes eu gostava Pra caramba De andar de trem Galera Quando eu ia viajar E tal Só que agora Eu não tô tendo Tempo nem pra viajar Mano Podia aproveitar Nessas duas semanas Que eu tô de férias Aí O cara Tô pensando Até em prolongar Essas duas semanas Para um mês Galera Que que vocês acham Entendeu Mas aí não vai ter Às vezes pode ficar Injoativo Ficar muito tempo À toa Não tem nada Pra fazer De início Eu quero fazer Uma trilha Um acampamento Com os caras A gente vai fazer Uma trilhazinha De bike E tal Qual o problema Aqui velho Que esses caras Não aceleram Vou cortar eles Hein galera Aí Cortamos na hora certa Estamos chegando Aqui já na casa Do Lucas Mas é nessa cidade Aqui ó Cara esse Jetta É bem confortável Viu Muito confortável Esse Jetta Galera Recomendo aí Pra quem tá Na dúvida De comprar Alguma coisa assim Eu não sei muito Sobre o Sistema Do veículo Né Se tem algum problema Alguma coisa assim Do Jetta Porque é a primeira vez Que eu ando Em um Galera O veículo Quatro portas Que ele tava tendo Que me agradou Foi só esse Jetta Aqui Mas Assim de conforto Eu tô me sentindo Bem confortável O carro até agora Não apresentou Nenhum problema Aqui comigo Entendeu Então eu não tenho Nada a reclamar Do Jetta Não Cara Pra mim Pra mim É um carro Bem top Tranquilo Estamos chegando Aqui Já Eu passei Por trás Aqui Porque como eu disse A vocês Eu não gosto De passar Lá por baixo Aí aqui É só a gente Tá subindo Aqui Essa ruazinha Beleza Galera Esse Esse Essa área Toda grande Aí ó Cheio com essas lonas Aí A nossa esquerda É uma fazenda Galera Essa fazenda É muito grande Mano Olha o tamanho Dela Ela ocupa Ela sai lá Dá pra passar Pro outro lado Galera Através da fazenda Entendeu E Esses passos Aí pra cima Também pertencem Ao dono Dessa fazenda Entendeu O que é isso Caraca Moleque Aquilo é um javali Nossa Ó Ó Aqui Ó Caraca Galera Olha o tamanho Desse bicho Mano Olha o tamanho Desse bicho Aí Vai bater No cara Vai bater No cara Nossa Olha o tamanho Tem um cara Da caminhonete Embolado Olha o tamanho Desse bicho Mano Você tá ficando É doido Cara Eu acho Que é aqui Que é a casa Do Lucas Galera É aqui mesmo Por que Que esse cara Será que ele tá E tá emprestando A garagem Dele Pra alguém Tem um maluco Ali fumando Como vocês estão Vendo Mas tá de boa Galera Nós chegamos Aqui Entendeu Olha aí o Jetta Eu vou pedir O Lucas Pra tá guardando O Jetta Lá dentro Se tiver espaço Ou seja Se tiver espaço Porque se não tiver Ele vai ter que dormir Aqui fora mesmo Mas aí tá tranquilo É só eu fechar Aqui o teto solar E tá tudo ok E eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado E não se esqueçam De tá deixando Aquele like Pra tá fortalecendo Você que tá assistindo Pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve aí No canal Para não perder Os próximos vídeos Beleza Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui